Eita, nós! Olha só o que eu tenho aqui, gente. É coisa linda, ó, olha essa maleta, olha essa maleta, que beleza! Galera, é o seguinte, eu tenho em mãos aqui a versão mais cara existente no planeta do Moto Z 2 2018, que é chamado assim lá na Ásia. Aqui no Brasil é o Moto Z 2 Force que a gente conhece, nada mais nada menos do que o top de linha da Motorola. Essa aqui, essa maleta bonitona que vocês estão vendo, custa nada mais nada menos do que 5.300 reais na faixa de 1.500 dólares lá fora. Sim, é exatamente o que você escutou, e é uma versão especial da Kingsman. A Kingsman é uma série aí, um filme que tem de espiões super chique, elegantes, e aí foi feito baseado nesse filme. Vamos ver o que tem aqui dentro, porque eu tô ansioso para abrir essa coisa fina! Fala meus queridos e queridas, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia, e vamos para o unboxing, gente, dessa coisa ali. Eu tô impressionado, eu tô boquiaberto, quando eu recebi isso aqui eu nem acreditei que eu achei que fosse vir uma versão normal do Moto Z lá da China, né, a versão asiática, só que veio essa coisa linda aqui, eu fui pesquisar e descobri que é a versão especial da Kingsman. Olha o seguinte, olha aqui, olha aí de cima para vocês verem, uma caixa bonitona com o símbolo da Motorola, ela é maciazinha aqui, tem essa alça, e aqui atrás não temos nada. O que que a gente tem aqui dentro? Vou mostrar para vocês, vamos lá, porque eu nunca tive um produto de 5 mil reais na mão, principalmente um celular, né? E a gente vai falar alguns detalhes bem importantes, caso você esteja interessado, o link tá na descrição, mas vê o vídeo antes que tem coisa que você precisa saber antes de comprar isso aqui, tá bom? Vamos lá, vamos abrir, ó, aí vem, aí vem, aí vem, meu Deus do céu, olha aqui, primeiramente nós temos o Moto Z 2018, que a gente já vai mostrar para vocês, e tem um selinho especial aqui, ó, uma cartelinha que eu já vou mostrar, mas antes, olha aqui, o que que é isso aqui, o que que é isso aqui? Gente, isso aqui é um cartão VIP, só VIP, olha aqui, é um cartão VIP, tá, da Kingsman Edition, tem aqui o número serial, então são poucas que foram feitas no mundo, aí você apresenta o seu cartão da Kingsman aqui, ó, Edition, beleza? Vou pôr de volta aqui, e agora vamos ver o que que a gente tem aqui, ó, a gente tem um, como se fosse um caderninho comemorativo, olha aí de cima para vocês verem, olha, que mostra a história da Motorola, tá? Então desde 1973, quando a gente teve lá o primeiro celular do mundo, caso vocês não saibam, Motorola foi a primeira no mundo que fez o celular, aí vai, ó, 83, 96, que a gente teve o Startup, que foi muito famoso, quem é mais velho lembra, daí teve o Razer V3, assim por diante, ó, aí ele vai indo aqui, ó, várias versões até chegar em 2016, quando lançou a linha Moto Z, beleza? Depois nós temos aqui o quê? O que que nós temos aqui, deixa eu ver? Ah, aqui tem, ó, o manual de instrução, Moto Z 2018, como é chamado lá na Ásia, certo? E manuais de instrução, ó que do que beleza, eu tô, eu tô tão emocionado com essa caixa, que eu quero tomar muito cuidado, muito cuidado para deixar todo bonitinho. Agora continuando, vamos lá o que que a gente tem aqui embaixo, ó, isso aqui é tudo aveludado, tá, gente? É o toque da riqueza isso aqui, a gente abre, olha, tatã, meu Deus do céu, que que é isso? Que que é isso, gente? Ó, dá uma olhada o que que a gente tem aqui, aqui, primeiramente, nós temos um pack de capas aqui, esse aqui é o Moto Turbo, quer dizer, o Turbo Power, nossa senhora, tá super bem preso aqui. Esse aqui é um carregador, dá para você acoplar no aparelho, que é um Snap, que a gente chama aqui no Brasil, e ele tem 3.400 e poucos miliamperes aqui, dá uma boa carga, tem um botãozinho de Turbo Power, né, ele tem uma textura aqui bem legal, ok, esse é o primeiro. Este outro aqui, ele é uma capa protetora de tecido, super bonito, olha que diferentão esse modelo aqui, dá foco aí, câmera, e ele tem o seguinte, ó, ele é o Wireless Charge, então quando você coloca ele no Moto Z 2018, ele pode carregar diretamente por wireless, né, você consegue colocar ele em cima de uma base, sem precisar de capa, beleza? Ok. Aqui nós temos uma capinha especial da Kingsman Collection, né, que você vai abrir aqui, olha, você pode colocar o seu Motorola aqui, fechar, e ele tem até um buraco para o falante, que eu acho que dá para você atender o aparelho por aqui, coisa fina, né, Kingsman Edition, aí eu fico falando sem parar, que é a edição especial, é um subsítio muito chique, e vamos seguir aqui, ó, nós temos aqui a versão de alta definição do fone de ouvido da Motorola, que é a versão MX-30, é um fone High Definition, né, som de alta definição, aqui dentro vários, várias espuminhas para o ouvido para você escolher, o fone aqui bonitão, ele é USB tipo C, porque não tem entrada de 3.5mm, tá, ó, aumentar e diminuir volume e tal, e tem o fone aqui, ó, olha que coisa linda, gente, deixa eu tirar ele aqui para vocês verem, olha só, depois eu vou testar, e esse aqui é um tecido, tá, é um tecidão todo diferentão, então vamos colocar aqui de volta, e aí nós temos aqui mais coisinhas, ó, aqui nós temos, vamos ver, deve ser o carregador essas coisas, carregador, que é o Quick Charge, né, Turbo Power, que eles chamam aí, que tem um carregamento rápido, eu vou fechando tudo bonitinho, porque, nossa, dá até dó de abrir isso aqui, de tão chique que é esse negócio, e nós temos aqui os cabos, tá ok? Ó, o cabo USB tipo C, para você carregar, e o cabo aí, como chamam, aquele fiozinho pingolim, né, para você conectar aí o seu fone de ouvido, que afinal de contas, se você quiser usar um fone 3.5mm, o fone que vem já é adaptado direto para USB tipo C, então você não vai ter esse problema. Beleza, é isso que temos nessa linda caixa aqui, deixa eu colocá-la de lado, minha Kingsman Edition Collection, agora vamos aqui ao aparelho. Então vamos lá, deixa eu tirar aqui, ó, primeira coisa que a gente tem no aparelho, deixa eu tirar essas tralharadas daqui, só para não atrapalhar muito, então nós estamos aqui com o aparelho, vamos tirar aqui a capinha, o som do capitalismo, que a gente tanto gosta, olha aqui atrás, gente, o que a gente tem de diferente nessa versão? Deixa eu abrir, deixa eu tirar essa película, ó, 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 que beleza, né? Então nós temos aqui, o design é o mesmo, não tem diferença nenhuma em termos de formato, esse tipo de coisa, a câmera é a mesma coisa, mas a gente tem aqui um símbolo dourado da Motorola, se eu não me engano isso aqui é banhada a ouro, tem que ser, por 5 mil reais tem que ser, né? Então, banhada a ouro, os pinos também tem essa diferenciação, aqui na lateral ele é basicamente a mesma coisa, e ele tem um aço escovado aqui meio diferentão, ok? Basicamente isso, o aparelho em termos de hardware é a mesma coisa, a gente tem Snapdragon 835, só que tem 6 GB de RAM, em vez de ser a versão de 4, que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, e 128 GB de armazenamento, além de ter expansão para o cartão de memória que aceita a D2, 2 TB, ainda não existe 2 TB, mas aceita, então, é um monstro de configuração, é o top que a gente tem na Motorola, só que, na moto, né, na Lenovo, só que ele é caríssimo por causa desses acessórios que ele vem. Agora tem um porém muito importante, gente, eu vou ligar ele aqui para vocês verem, ele vem com uma versão, essa versão da China, ele vem com uma versão da ZUI, que é uma versão modificada para a Ásia, não é o Android puro que a gente está acostumado aqui no Brasil. Só que tem um porém, eu alterei, eu já peguei o aparelho, já modifiquei tudo, já instalei a ROM original aqui do Brasil. Antes de fazer esse vídeo, dá trabalho? Dá um pouco, olha, já está ligando aqui, ó. Hello Moto, está ligando normal, né? Aquela introdução normal. Dá trabalho? Dá. Eu não manjo muito essas coisas, então eu tive que procurar alguns tutoriais, pedir ajuda para a galera aí que tem canal no YouTube também, os criadores, já está pitando aqui. Então, assim, é uma versão extremamente cara. Se você tem interesse, pouquíssimas pessoas provavelmente vão ter, até porque é uma versão muito especial. Se você me perguntasse, Becker, você acha que vale esse preço? Não, acho que não vale, loucura, né? Mas é muito legal poder trazer para vocês um produto desse, com todos esses acessórios aqui que vocês estão vendo, a gente já vai mostrar. Então, assim, é diferenciado? É. Mas você vai ter que instalar a versão do Android, se você não manja disso, desencana, porque é chato também. E aquela velha história. Olha, essas atualizações dele, eu consegui instalar o Android 8.0. Eu não sei garantir, não consigo garantir, se ele vai vir realmente, se ele vai poder atualizar para as outras versões, porque o Moto Z Play, que eu trouxe a primeira vez da China, não atualizou. E por que eles colocam essa versão modificada na China? Porque os chineses, eles não gostam muito de Android puro, então modifica-se dessa forma, e daí não tem Play Store, não tem nada, vem chinês, dá para mudar para inglês, mas é uma zona, eu não recomendo, tá? Então, vamos olhar o aparelho aqui, ó. Esta belezura, como eu falei para vocês, já instalei aqui o Android Oreo, tá? Então, já está com o Android 8.0, rodando perfeitamente, tudo normal. Ó, se eu vier aqui no sistema, Moto Z2, a gente tem aqui tudo bonitinho, tá? A versão do Android 8.0, pelo que vocês podem ver, tudo perfeito. Está rodando tudo normal. Eu já instalei até todos os aplicativos que a gente tem aqui do aparelho, né? Quer dizer, no meu aparelho, por backup. E ele tem várias funções aí, que é da própria moto, depois eu vou trazer isso no review. Os principais diferenciais desse aparelho, tem aquela tela Shatter Shield, que é uma tela que não quebra, ela é inquebrável. Ela pode até amassar o aparelho tudo, mas a tela não trinca, ela não estilhaça, ela não quebra. Que são várias camadas de vidro que a gente tem aqui funcionando, tá ok? Mas ele não é inquebrável. Em termos de câmera, nós temos aqui uma câmera dupla da Sony, com sensor IMX368, eu acho, ou 362. São um dos melhores sensores que a gente tem da Sony. Então, um monocromático, que tira foto em preto e branco, e outro fotos coloridas. E aqui na frente, uma câmera da Omnivision, que é uma câmera normal de 5 megapixels. Né? Aquela coisa. Um celular desse deveria ter uma câmera melhor frontal, mas tudo bem, a gente vai fazer os testes ainda. Temos aqui um flash frontal, isso é legal, para você tirar suas selfies aí no escuro. E todas as funções da moto que a gente encontra. Se você for ver, ele é um aparelho praticamente puro, digamos assim, com uma leve modificação aí da moto, que tem várias funções, comando de voz, um monte de coisa. Vamos fazer um teste rápido aqui, ó, com a câmera para vocês verem. É, só para a gente dar uma olhadinha. Vou tirar uma foto contra a luz aqui. Aí já tirou. Vou tirar outra aqui. Vou tirar uma selfie também, aqui. Beleza. E daí vamos dar aquela olhadinha rápida, ó. A gente tem uma boa luz aqui, então a câmera selfie até que está legalzinha. A câmera traseira é uma boa câmera, claro, mas eu vou ter que testar melhor, tá? Ela, aqui ó, essa saiu bem, tá vendo? Está bem legal a foto aqui. São sensores duplos da Sony. O sensor monocromático dá uma boa definição, é bem legal isso. A gente tem aqui na câmera, ó, a gente tem vários modos aqui, que ele pode abrir. Então, profissional, profundidade, que é o modo retrato, que a gente chama, que ele tem até a opção de profundidade para você escolher aqui. Então, por exemplo, vou tirar uma rapidinha aqui para a gente ver, ó. Beleza, já tirei. Aí vamos olhar aqui. É, saiu um pouco contra a luz. Não está dando para ver direito, não. Então, é, tem uma profundidade aqui, está até que legalzinho. Mas eu vou ter que testar, ó, aquilo que a gente sempre fala, né? Tem que testar o aparelho. Mas em termos de configuração, gente, é um monstro, tá? Snapdragon 835 com 6 GB de RAM, e eu gosto muito desse sistema aqui da moto, vai ser um monstro aí em desempenho, tá ok? É um belo aparelho, isso não tem como falar. Um dos pontos fracos é a bateria, é uma bateria de 2730 mAh. É uma piada uma bateria desse tamanho, mas vejam vocês, ele é bem fino, ele é extremamente fino. Então, a Motorola optou aí, né, pelo design, mas pede-se bateria. Aí, qual a opção que você tem? Isso aqui, ó, o carregador Turbo Power, bonitão, que você simplesmente acopla aqui, e ele tem 3400 e pouco mAh de bateria. Ele já conectou aqui, ó, beleza. E o que que acontece? Ele tem alguns modos que você pode dar aqui, ó, o Turbo Power, que é pra ele dar uma carga mais rápida, ou você pode pedir pra que ele mantenha a eficiência de bateria por mais tempo. Tem alguns modos, e ele fica bem mais grosso, ó. Daí, o que que adianta você ter um celular tão fino e virar um negócio desse tamanho depois, né? Mas, enfim, é uma, pelo menos a gente tem essa opção. Então, esse aqui é o Turbo Power, que ele vem junto. Pra colocar, basta você acoplar, não tem segredo nenhum. É como funciona a linha do Moto Z desde a primeira versão. Se acoplou, ele tá funcionando. Aqui, o Wireless Charging. Vamos ver daqui de cima, ó. Você coloca, ele já vai ativar a opção pra você fazer carregamento sem fio. Só que, além disso, ele protege e é muito bonito, ó. Tem uma textura, que vocês podem sentir, é um pano realmente. E o bichão fica bonito, hein? Ó, coisa chique, né, galera? E, além disso, nós temos a capinha final, que a gente vai olhar aqui. Esse unboxing tá ficando meio grande, mas eu queria mostrar com bastante detalhe pra vocês, tá? Essa capinha aqui, olha, que a gente coloca aqui. E aí, você fecha, ó. E ela tem o símbolo da Motorola aqui atrás. É de couro, isso aqui, aparentemente, ou talvez uma imitação de couro, mas... Ah, não sei. Não sei se é couro, não, mas tá muito bem feito se não for. E aqui a capinha, olha. Aí você abre por aqui, né? E você pode utilizar seu aparelho e fechar aqui. E, se eu não me engano, deve dar pra atender, porque ele tem um buraquinho aqui. E eu já configurei o desbloqueio digital dele. É muito rápido. Vocês podem ver aqui, ó. O legal é que eu posso desbloquear, como eu fiz aqui, e bloquear, ó. Ele serve pra essas funções. Além de você ter aquela opção da Motorola de você gerenciar por aqui, em vez de utilizar os botões digitais, você pode fazer tudo por aqui, né? Isso aí eu vou configurar depois e eu mostro pra vocês no review. Então, gente, é uma versão, assim, espetacular. Realmente, são poucas. Eu não sei quantas no mundo tem, mas quando eles mandam aqueles cartõezinhos VIP, é que foram feitas poucas unidades. Até porque é uma versão que não vai vender muito, né? É difícil pagar um valor desse. R$ 1.500 é mais caro que um iPhone X, é mais caro que qualquer aparelho que a gente tenha no mercado. A não ser quando a gente falar das versões, sei lá, de aparelhos da Porsche, que se é alguma versão louca aí da Ferrari, que custa aí R$ 3.000, ou do dólar, essas coisas da vida. Mas, de forma geral, é uma versão muito legal, muito especial. Fiquei honrado de receber esta caixona bonita aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Me diga aí o que vocês acharam desse aparelho. Depois eu vou trazer o review do Moto Z2 Force, que é o mesmo, vai ser a mesma coisa que a gente encontra aqui no Brasil, né? Em termos de especificação e desempenho vai ser um pouco melhor, porque tem 6 GB de RAM. É uma versão que só saiu fora do Brasil. E aí, depois vocês acompanham, tá bom? Quero saber o que vocês acharam dessa versão. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram. E o que vocês acham do Moto Z2 Force aí, beleza? Eu sou o Becker, essa aqui é a versão Kingsman. E a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí